A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a sua cadeira está te esperando bem aqui Vem o tijoleiro Depois vamos ver o do outro tijoleiro ali A gente ia dobrando ali com o frente do INSS E com o acidente A CIDADE NO BRASIL Esse aí eu vou me alagar Esse 2011 Pra todos Esse, esse menino A CIDADE NO BRASIL Deixa eu botar, deixa eu falar aqui A D. Raimunda fala alguma coisa aí Pela namorada Fala Deixa eu pegar aqui Após ouvir Fala alguma coisa aí Pode falar aí pra gente gravar aqui Tá filmando a senhora Tá filmando Como é que tá o seu namorado aí tia É o namorado rico Ele tá na minha olvida Eita coisa boa hein É o namorado rico Ele deu agora de presente Abraço Abraço pra ele Um beijo pra ele onde ele estiver Eita Eu vou partir pra cima O meu lá dentro tá lá chorando Chorando O meu lá tá chorando a hora dentro Eita Eita Mas é de paixão hein É Tem que gravar essas coisas aqui pra gente ir aqui sim Eita Vamos lá Tchau 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 Obrigado.